Olá meus amores, sejam bem-vindos à aula de ciências, a nossa quarta aula. A gente vai começar com a correção da atividade passada, tá bom? E a nossa atividade da aula passada foi sobre a poluição das águas, entre outros assuntos relacionados a isso. E a nossa atividade iniciou na página 55, então vamos lá para a página 55 para a gente começar, tá? Logo ali na primeira questão, vai dizer assim, complete as frases corretamente. Na letra A tem a seguinte frase, a água para o consumo deve ser potável ou pura, certo? A gente já viu várias vezes que a água própria para a gente consumir é água potável, né? Ou que a gente pode chamar também de água pura, tá bom? Então, letra B, a água pura é formada por hidrogênio e oxigênio, por isso que a gente chama a água de H2O, certo? Porque tem hidrogênio e tem oxigênio. Na letra C, as propriedades da água são da água potável, a gente sabe que é insípida, né? Que é, não tem sabor, encolou, não tem cor e inodora, que significa que não tem cheiro, certo? Fizeram corretamente, então vamos passar aqui para a segunda questão. Descreva o que é a água poluída. Olha o que a gente viu várias vezes, que a água poluída é uma água contaminada com agrotóxico, resíduos, chuva ácida, né? Entre outras coisas que podem tornar a água suja e imprópria para a gente consumir, certo? Na nossa terceira questão, tem assim. Leia as afirmações e escreva o nome de cada etapa que a água passa para se purificar. No caso, a gente vai ter que, a gente teria que voltar, né, na página, acho que nessa página 53, que começa a falar sobre a purificação da água, né? Mas aqui nós vamos ver as respostas, tá? A etapa em que consiste adicionar flú a água é a etapa de floretação, tá? Vamos só conferir para ver se vocês fizeram corretamente. Na letra B, a etapa que consiste em separar os componentes de uma mistura é a filtragem. É só a gente ficar lendo lá que tem, formando o que cada etapa dessa significa. Você vai conseguir responder essa questão aqui. Letra C, consiste em adicionar cal hidratado ou carbonato de sódio à água. É a correção de pH, certo? Na letra D, processo que deixa a mistura parada para descansar. É a decantação. Letra E, consiste em adicionar produtos específicos na mistura líquida para formar flocos sólidos para serem retirados. E na letra F, é a coagulação. E na letra F, é feita por meio de adição de cloro, ozônio ou luz ultravioleta à água. E na letra F, é a esterilização. Tá ok? Viu que fez correto? Então, a gente pode passar para a nossa próxima página. Aqui a gente vai ter a continuação da questão 3. Na letra G, diz, a etapa que consiste em captar a água de um rio, lago ou represa. É a captação. A própria palavra já diz, né? Capitar a água. A captação. É a que consiste na correção do pH, desinfecção e floretação. É a purificação da água. Certo? Aqui na nossa quarta questão, assinale a alternativa correta para cada frase e a seguinte. Olha aqui. A primeira frase diz o seguinte. Resíduos químicos usados nas plantações para combater pragas que podem poluir a água quando utilizadas incorretamente. Gente, qual é que resíduo químico é esse? É o agrotóxico, né? A gente viu que o agrotóxico que é usado nas plantações, né? Para eliminar pragas e que pode poluir os lençóis freáticos, que no caso é a água que fica embaixo do solo. Então, você vai marcar aqui em agrotóxicos. Na letra B, substâncias provenientes de atividades industriais na fabricação de seus produtos. São os resíduos industriais, né? Se a gente está falando aqui de restos de atividade industrial e fabricação, então, são os resíduos industriais. Certo? Na letra, ou na quinta questão, diz assim. Observe a imagem, analise a situação e responda. Se uma pessoa beber a água desse rio, pode contrair várias doenças. Olha aqui que rio sujo, tá vendo? Escreva no espaço quais doenças podem ser transmitidas por essas águas. A gente viu sobre várias doenças, né? Que podem ser transmitidas por água suja. E aqui tem algumas, olha, que a gente viu. Como a cólera, a verminose, a febre tifoide e a hepatite. Ok? Colocou essas respostas. Viu que está tudo ok mesmo. Se tiver, a gente pode prosseguir aqui para dar continuidade nesse tema de água poluída, tá bom? Então, continuando, a gente vai de novo dar uma relembrada do que é água contaminada, né? Vamos reforçar essa ideia. Água contaminada é água que contém agentes protogênicos, vírus, sejam bactérias, vermes, protozoares ou vírus. Essa água não é potável, logo, não deve ser utilizada. Ok? Então, bota aí na cabeça de vocês que água contaminada é uma água que tem vermes, que tem bactérias, que tem vírus, que pode trazer doença e que a gente não pode consumir nunca, certo? Já sobre algumas fontes de contaminação, deixa eu sair do meio aqui, a gente vai ter, de novo, relembrando aqui, os agrotóxicos, né? Que são utilizados aonde? Na agricultura. Nós temos os resíduos, né? Ou seja, o lixo que é descartado, né? Que é uma grande fonte de contaminação, que é descartado nas águas. Nós teremos também a chuva ácida. Só passar do lado para o outro. A chuva ácida, né? Que o que seria a chuva ácida, né? É quando a água, né, dissolve substâncias, inclusive gases e ácidos eliminados por indústrias, fazendo com que a água precipitada se torne corrosiva por causa da acidez. Então, né? Quando uma fábrica, como a gente tem aqui na imagem, né? A gente tem aqui a fábrica. E essa fábrica, ela solta essa fumaça. Essa fumaça, ela é uma fumaça que faz mal, né? Faz mal, inclusive, para a gente respirar, né? E quando ela sobe, ela se encontra com as nuvens. As nuvens estão cheias de gotinhas. E essas gotinhas absorvem essa substância. Quando vai, quando chove, essa água que cai, ela cai junto com essas substâncias. A gente chama de ácido e corrosivo. O que seria isso? Por exemplo, ela não só polui as águas, mas quando essa chuva cai, por exemplo, em estátuas, em monumentos que ficam ao céu aberto, né? Que pega chuva. Essa chuva, ela acaba corroendo, né? Destruindo aquela estrutura. Por isso que a gente chama de ácida. Não quer dizer que se cair na gente, vai queimar e abrir um buraco. Não chega a esse ponto, não. A gente calma. Mas ela é corrosiva porque, como ela traz essas substâncias, ela vai degradando esse tipo de material, né? Vai degradando as pedras, vai degradando o material de construções, né? E poluindo rios. Poluindo rios, lagos, mares, entendeu? Por isso que a gente chama de chuva ácida, tá bom? A respeito das doenças que a gente pode contrair, a gente vai só dar uma lembrada aqui um pouco. Deixa eu afastar. Da leptospirose, né? O que é mais importante a gente saber da leptospirose? Que é uma doença causada por uma bactéria presente na água contaminada, por urina de animais infectados, especialmente por ratos de esgoto. Então, a leptospirose, gente, ela é uma doença que a gente contrai através da urina de animais infectados. Esses animais, eles acabam urinando em algum local onde a gente costuma retirar água para consumir. E esse consumo dessa água, que tem essa presença da urina, que tem a presença da urina desse animal, é de postos e a leptospirose. No caso da hepatite A, ela é causada pelo contato com o vírus, que normalmente se encontra em água contaminada ou alimentos mal lavados, tá? A escritossomose, ou a barriga d'água, é causada por um verme que ainda está em forma de lava. Ele se aloja em certos caramujos que vivem em lagoas e rios. Então, a escritossomose, né, ou a barriga d'água, ela é a que a gente chama da doença do caramujo também, que é o quê? É uma lava que está no caramujo. O caramujo, ele está sempre naquela região úmida, né, sempre perto de rios e lagos. E essa lava sai do caramujo, entra na água. Quando você vai, por exemplo, tomar banho em um rio desse, esse caramujo, essa lava pode entrar na sua pele, entra através da pele e você acaba contraindo essa doença chamada escritossomose, tá? A cólera, gente, ela é causada por uma bactéria chamada vibrião da cólera. Pode ser transmitida pela ingestão de alimentos em água e águas contaminadas pelo vibrião. O vibrião, gente, ele é uma bactéria, tá? E ele está presente também em lugares úmidos. Então, ele pode tanto estar presente em alguns alimentos, dentro de alguns alimentos, como ele pode estar presente em água. Então, a gente consumir a água ou alguns alimentos que tenha essa bactéria, você pode contrair a cólera. Certo? Por isso que é importante também lavar muito bem os alimentos. Aqui, nós vamos relembrar um pouquinho sobre a dengue, né? O que seria a dengue? A dengue, ela é transmitida pelo mosquitais egípcios, né, que é o principal transmissor. Ele transmite também a febre amarela, a febre de unha, o zika vírus. São doenças causadas por vírus diferentes, mas o que importa esse vírus é sempre o mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti. Os ovos da fêmea e do mosquito são depositados em recebidos com água limpa e parada. Ao sair dos ovos, as lavas vivem na água por cerca de uma semana. Após esse período, transformam-se em mosquitos adultos, prontos para picar as pessoas durante o dia. Então, é por conta disso, por ele se reproduzir em lugares com água limpa e parada, que a gente deve abordar os seguintes cuidados. A gente não pode deixar que a água se acumule em nenhum local. Então, o que a gente faz? Quando a gente tem garrafas em casa, garrafas vazias que você deixa lá no quintal, você deve virar essas garrafas, porque quando chove, essa garrafa vai acumular água, né? E essa água vai ser o local perfeito para o mosquito poder proliferar. Então, você vira as garrafas de cabeça para baixo, você mantém as caixas de água, os poços, os latões fechados, você elimina as águas que estão acumuladas em pneus, em bambus, em bromélias. Então, se você tem alguma planta que tem o costume de acumular água, né? Às vezes tem algumas plantas que ela tem um formato próprio para acumular água, assim, é perfeito para acumular água. Então, se você tem uma planta dessa, você sempre vai estar tirando, né, virando essa plantinha para escorrer a água, depois deixa a plantinha lá no lugar de novo. E se você também tem pneus, às vezes algumas pessoas têm pneus lá que deixam no quintal, né? E aí deixam o pneu em qualquer posição que você deixe, ele vai acumular água de qualquer jeito, seja ele em pé, seja ele deitado. Então, ou você cobre esse pneu, ou você tem que ter o cuidado de estar o tempo todo retirando essa água de dentro desse pneu, tá? E colocar areia grossa, umedecida, em suporte de vasos de planta. Assim, a planta receberá os cuidados necessários e a água não se acumula na base do suporte. Então, tem alguns vasinhos de planta, que ele tem uma coisinha embaixo que a gente chama de pratinho, né? Esse pratinho, ele pega, quando você agoa a plantinha, aquela água que a planta não absorve, ela vai escorrer para esse pratinho. E esse pratinho fica acumulando água. Então, o que é importante? É importante você colocar areia nesses pratinhos também, tá? Para não correr o risco de acumular água ali. Aqui falando sobre a purificação da água, gente, a gente tem que entender que essa água que chega para a gente, aquela água encanada mesmo, a gente abre a torneirinha e a água está lá, aquela água passou por todo um tratamento para chegar até nós, né? Ela tem que ser purificada, tem que ser purificada. Na verdade, essa questão da purificação é mais para eliminar coisas que estão presentes na água que podem nos fazer mal, né? Porque a água não vai ficar totalmente pura, no sentido de que não vai ter substância, vai ser simplesmente a água limpa e pura ali. Não, vai ter muitas substâncias ali, só que aquelas substâncias que estão naquela água não é para nos fazer mal, pelo contrário, é a substância que está lá justamente para nos proteger, né? Para limpar aquela água e proteger para que não venha a chegar a ter substâncias impróprias para a gente. Então, essa purificação, ela é feita na estação de tratamento, né? E está vendo essa foto aqui, gente? Isso que é a estação de tratamento, é enorme, porque tem várias etapas pelos quais a água passa, né? Todas aquelas etapas que a gente viu e que é sempre bom vocês pegarem e reler aquelas etapas. Eu sei que é bem complexo, mas assim, pegar os pontos principais, sabe? Para vocês poderem conseguir desenvolver as atividades corretamente, tá bom? Falando, inclusive, das atividades, a atividade dessa semana de ciência vai ser da folha, a atividade de folha, vai ser sobre todo esse conteúdo que a gente viu na semana passada e que a gente reviu agora, né? Deu uma relembrada e entrou um pouco mais aí no assunto para vocês poderem pegar e captar. E também, gente, essas atividades que a gente fez, para as atividades que a gente fez agora, vai ter muita coisa parecida, né? Vai ter algumas coisas bem parecidas ali, né? Que é o mesmo assunto, inclusive, né? A gente vai tratar sobre a purificação, a gente vai tratar sobre a contaminação, a gente vai tratar sobre as fontes contaminacionais, a gente vai tratar sobre as doenças, né? Então, a gente vai tratar sobre tudo isso na atividade do TD, tá bom? Como sempre, o TD, ele deve ser pego na escola, na quarta-feira. Quem tem a possibilidade de imprimir na sua casa, vai estar lá o link no site para poder você imprimir, mas a atividade não é para ser feita diretamente no site, tá? Tem que ser impresso, feito lá, com lapisinho, a mão, certo? E quando terminar de fazer, na outra quarta-feira, você vai e nos entrega na escola, tá bom? É isso, meus amores. Eu espero que tenha ficado claro. Sempre é bom vocês pegarem e relerem o livro sempre, né? Principalmente essa parte de purificação, que é um pouco mais complexa. Mas é isso. Eu sei que vocês conseguiram captar bem. E se cuidem, façam as atividades para a gente poder se ver em breve, tá bom? Beijo e até a próxima aula.